Com 39 anos de idade, Maria de Fátima trabalha na função de auxiliar administrativa. Mas pensando em cursar faculdade, ela já se prepara para o Enem por meio das aulas à distância da Escola do Legislativo. Eu quis me preparar melhor para uma faculdade, né? E a EAD, no caso, ela dá muita chance para a gente. As aulas foram desenvolvidas pela equipe da Escola do Legislativo e receberam mais de 46 mil inscrições para os mais de 60 cursos. Essa oportunidade é da Assembleia Legislativa, através do presidente da Casa, deputado Jalce Renier, que não mediu esforços em atender a demanda para que todos os alunos pudessem estar estudando e se capacitando nesse momento que estamos passando. O objetivo é incentivar o maior número de pessoas a se prepararem para o mercado de trabalho. Vem nos proporcionar oportunidade para você continuar a estudar. E eu estou seguindo esta oportunidade, podendo continuar meus estudos, né? Através destes cursos e do curso preparatório, para assim poder chegar ao meu objetivo e alcançar. Antes da pandemia, Maria de Fátima já fez quatro cursos na Escola do Legislativo. Começa a colher os frutos e não pretende parar de estudar. Nunca é tarde, eu acho, para estudar, né? E quem quer crescer também na vida, tem que continuar, não pode parar não. Às vezes a gente dá prioridade a outras coisas, mas nunca é tarde. E todo mundo continua estudando, que uma hora a gente chega lá. Para ficar por dentro do período de inscrições para as capacitações ofertadas pela Assembleia Legislativa de Roraima, é só ficar atento às redes sociais. Em todas, arroba Assembleia RR. Aproveite essa oportunidade e estude para quando retornarmos todos estarem preparados.